O presidente Jair Bolsonaro também esteve em Chapecó, Santa Catarina, para visitar as obras de melhoria da Arena Condá, estádio da Chapecoense. Na Arena Condá, o presidente Jair Bolsonaro visitou a equipe de base do time da Chapecoense. O estádio passa por obras de melhoria da estrutura e já concluiu a modernização dos refletores, que tiveram capacidade de iluminação ampliada em 10 vezes. Ao todo, foram investidos R$ 18,4 milhões no estádio. Parte dos recursos é da Prefeitura de Chapecó e outra parte é do Ministério da Cidadania, via Caixa Econômica Federal, com emendas parlamentares. Após a visita à Arena Condá, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com empresários da região, representantes de setores como agroindústria, turismo, serviços, comércio e transportes. Hoje estamos vendo o Brasil saindo da situação complicada que estava no tocante à economia. Fomos o quarto ou quinto país que menos decresceu o ano passado. Esse ano somos um dos países que mais cresceu nos quatro primeiros meses. Devemos, em grande parte, alargar o negócio.